a gente está indo na casa de uma figura muito especial para nós para o projeto principalmente para a indústria brasileira de games é sábado tá cedo tá frio vai ficar bacana quem que é o cara Guilherme Camargo ex modafoca com todo respeito da Microsoft e o cara mudou um pouco de carreira mudou um pouco de vida e a gente vai conhecer um pouquinho mais incluindo o lar do rapaz. Bora. Sábado de manhã é pra isso. O cara está dormindo. Esse era o estilo que eu conheci o cara, é bermudão, all-star. Bom, além do cara ter comandado toda a operação do Xbox no Brasil, agora ele é um Guilherme professor universitário, voltou um pouco pra paixão dele, que Beatles e música tem na casa inteira, ele é baterista do Street Bulldogs, e dá pra dedicar um pouquinho mais de tempo agora, né? Um pouquinho mais, vamos lá. Vamos lá. Então, Guilherme, você é músico, você não curte rock band? Pô, eu acho que o rock band, tanto o Guitar Hero quanto o rock band, eles trouxeram, acho que, a música boa pro videogame. Eu acho que o rock band ajudou a ressuscitar bandas, né? E popularizar cada vez mais o rock. Então, eu tenho o rock band Beatles, mas talvez por ser músico, eu não tenho tanta graça tocar a bateria, mas o legal é juntar o pessoal, boa música e ficar se divertindo, é bem legal. O teu gênero predilégio qual é? Corrida. Na realidade, de simulação, eu sou da época do Flight Simulator, sempre gostei de, nunca fui um bom piloto, mas sempre tive o prazer de decolar avião, bater avião ou aterrissar no avião, e... Bater avião, eu sempre tive o prazer de bater avião, ainda bem que ele nunca foi piloto. E talvez isso tenha refletido também na parte de carro, também que, acho que do Xbox, dos jogos que eu tenho, os que eu mais gosto são os de corrida, especialmente Forza, acho que a franquia Forza, pra mim, é a melhor que tem. Lógico que a gente vindo na casa do cara, o que a gente quer saber, cadê a coleção de jogo dele, né? A gente não achou até agora, mas o cara tem um apego com CD. Quanto você tem aqui, Gui? Eu acho que uns 1.500, 1.600. Caraca. É. E DVD deve ter uns 500. E jogo? Jogo deve ter uns 200. Jogo que tem espalhado pelo Brasil. Não, tem de rock inglês, tem rock americano, tem bandas nacionais, mas mais voltadas pro hardcore, né, da onde eu acabei vindo, na parte musical, mas tem pouquíssima coisa de bossa nova, não tem nada. Não, então você tem bom gosto. Obrigado. Muito bom. Como tá a tua vida agora que você saiu na Microsoft? O que mudou exatamente? Pô, mudou bastante coisa. Eu já, o plano de ter um negócio próprio sempre passou pela minha cabeça. Eu acho que eu cheguei num patamar de aprendizado na Microsoft, que foi ímpar, assim, eu tive a oportunidade de crescer junto com a marca Xbox, né, como fala, pai do Xbox, eu tive um crescimento profissional tremendo, fiquei 13 anos na Microsoft, mas eu tinha a intenção de continuar na área de games, mas talvez não na área de videogame. E surgiu um convite de um amigo meu de infância, que nos tempos de internet ele tinha aquele site olé.com.br, que foi um dos sites mais acessados, era um portal de esporte mais acessado da época. Ele vendeu e montou a Silks em 2001. E é uma empresa que foi voltada pra parte de sistemas TI e ele também é gamer. Então, um dos primeiros multiplayer feitos de Adver Game, que era da Nike com a Philips, foi a Silks quem fez. E ele começou a tomar gosto por essa, por a parte de games, fazendo diversos games de Tang, ADs, fazendo portais de Santander, que também tem a parte de game. E ele, no ano passado, falou assim, meu, venha ser sócio, na verdade eu preciso de um CEO aqui, porque a formação dele é mais técnica. E pro meu momento de vida, que é, pô, filho pequeno, quero ficar mais tempo na família, e tendo uma empresa que você é sócio, francamente você vai investir mais tempo no que você realmente acredita. Saí na Microsoft pelas portas das frentes, com diversos amigos e com uma missão cumprida. Além da tua nova experiência profissional aí como líder de uma empresa, você agora tá dando aula. Também. Multi, multiplataforma. Então, primeira pergunta, você já tinha dado aula antes? Não, não tinha dado aula. E como é essa experiência? Na verdade, uma coisa que eu aprendi é a mesma coisa pro mercado de empresa. Nem todo bom jogador de futebol é um bom treinador, nem todo bom gamer vai ser um bom executivo, né, do mercado de games. E eu sempre vim com essa perspectiva de que nem todo bom palestrante é um bom professor. Não que eu seja um bom palestrante, mas na realidade pela quilometragem rodada eu conseguia dar palestra meio que com o pé nas costas. Quando você encara uma sala de aula, a dinâmica é completamente diferente. E a SPM fez um convite pra mim há um ano e meio atrás pra que eu montasse um curso de game marketing. Pô, eu tive carta branca pra montar o que eu achasse relevante pra disciplina. Que além do mercado de videogame, obviamente esse mercado hoje é muito maior. Tem a parte de mobile, social game, gamificação. Então eu fui meio que obrigado também a estudar diversos outros temas que não eram na minha realidade microsoftiana, pra que eu pudesse também me capacitar pra ensinar. Essas pessoas que procuraram o curso, quem eram elas? E qual era a expectativa pelo fato de elas saberem quem era você, o professor? Olha, a audiência foi bem, assim, talvez uma das melhores experiências profissionais que eu já tive na minha vida foi esse primeiro game marketing. Desde publicitários, gente de agência, gente de mercado, de grandes multinacionais, empresas de consumo, algumas pessoas que ainda cursavam faculdade. Uma paixão? Game. Independentemente se o cara era hardcore game, se era social game, todo mundo via, vê game como uma disciplina de marketing, né, como um grande futuro. Muita gente aspirando a trabalhar em grandes empresas, como Microsoft, Nintendo, ou publishers, né, Warner, Ubisoft. Então, eu acho que foi meio que pela curiosidade, obviamente, pelo meu, o peso que eu tive de experiência, mas eu também levei muita gente boa pra conversar sobre temas como, levei o pessoal da AC Games, o Moacir, o próprio Clayton, pra, pra contar um pouquinho da Warner, o Paulo da Riot, o Mitch, pra falar de gamificação. O legal é que, como esse mercado é ainda pequeno, a gente vê que conhece todo mundo super bem. E todo mundo é apaixonado pra falar, né, então a agenda de todo mundo foi muito fácil de conseguir pra ceder uma hora de palestra pra uma turma da SPM. E, assim, o feedback foi extremamente positivo, tanto que agora a gente já montou o segundo, a segunda turma do Game Marketing, que começa em agosto, tá? Então, se alguém quiser se inscrever, acesse o site da SPM lá e vamos lá ter aula. Ó, agora chega de Xbox. Pô, noção. Basta. Minha casa, cara. Desafio, desafio. Provavelmente o esquinais chegou nunca perto num negócio desse daí. É, e a gente vai ver como é que você se vira. Porra, meu. Vamos jogar um, vamos assistir um Blu-ray? Jogar no Xbox. Grande, agora falando um pouco sério. É, como você tá do lado de fora agora, qual que é a tua opinião a respeito da Sony lançar o Playstation aqui no Brasil? Pô, a... Fabricar. O que que vai acontecer pro mercado? A opinião continua a mesma, na verdade, quem ganha o consumidor e a indústria. Então, acho que é mais um player grande, né, uma multinacional de respeito, vindo com a proposta de valor interessante pro consumidor brasileiro. E acho que tudo ajuda no aumento da competitividade e até no mercado de trabalho mesmo, pra quem quer seguir carreira nesse segmento de games, né, da indústria de videogame aqui no Brasil. Acho muito legal. Bom, Gui, a gente quer agradecer de novo. São um cara sempre atencioso, sempre um prazer ter você no programa. Venha tocar mais com a gente. Valeu, com certeza. Vamos aí, toca aí. Desconheceram um pouco mais do Guilherme Camargo, além do profissional mega competente de games. O cara agora voltou a ser baterista, é professor e pai. Valeu, até mais. A gente se vê no próximo, um abração. A gente se vê no próximo, um abração. A gente se vê no próximo, um abração.